Olá, está começando mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações dessa semana no Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário a proposta de emenda à Constituição de Autoria do Governo do Estado que simplifica o processo de pagamento das transferências especiais voluntárias. Conforme o texto aprovado, essas transferências para os municípios e entidades declaradas de utilidade pública poderão ser realizadas por meio da celebração de convênios simplificados. A PEC é resultado de uma articulação entre o Governo do Estado e o Parlamento Catarinense e busca desburocratizar o pagamento dos recursos e garantir a continuidade dos repasses. Antes, se não fosse essa medida tomada a partir de hoje, isso aqui levaria 6, 8, 10 meses para liberar recursos. Mas com o convênio simplificado, vai levar no máximo 30 dias. Todas as portarias até então publicadas também serão convertidas em convênio simplificado. E aquelas a partir de hoje também já serão automaticamente feitas por intermédio dessa nova modalidade que é o convênio simplificado. Os municípios de Santa Catarina, os prefeitos, os vereadores estão ansiosos pela distribuição desses recursos, que são muitos, e que a partir da sanção do governador e da implementação disso dentro da Secretaria de Fazenda e Casa Civil, que eu acredito que vai levar alguns dias depois da sanção do governador, os pagamentos começam a ser feitos, trazendo aqui uma solução ao pleito de diversos prefeitos que estão com esses recursos represados dentro do Governo do Estado. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei que proíbe o uso de radares móveis e também os operados por drones para a fiscalização da velocidade dos automóveis nas rodovias do Estado. Pela proposta de autoria do deputado Sérgio Guimarães, a fiscalização de velocidade deverá ser realizada exclusivamente por meio de radares fixos devidamente sinalizados, garantindo a visibilidade e o conhecimento prévio dos motoristas sobre os locais de fiscalização. Já não basta aqueles, como a gente diz, o secador de cabelo popularmente, os policiais escondidos atrás de pilastras de viaduto, em pontos estratégicos para ferrar o motorista. Não! Vamos trabalhar a educação de trânsito, vamos trabalhar a conscientização, agora não está metendo a mão no bolso, não está tirando dinheiro do motorista, isso é indústria da multa. A ampliação do acesso à internet em áreas rurais de Santa Catarina foi um dos temas debatidos durante reunião da bancada do Oeste. Representantes da Celesc e da Casa Civil participaram do encontro. Os parlamentares formalizaram para o Poder Executivo um pedido para que um projeto de lei viabilizando o acesso à internet no campo seja enviado ao parlamento nos próximos dias. O Estado se comprometeu através da Secretaria de Ciência e Tecnologia que fosse enviado aqui para a Assembleia o projeto de lei. Se passou quase um ano, nós não tivemos o projeto de lei, marcamos para segunda-feira uma conversa com a Casa Civil, a Celesc e também a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com dois deputados da bancada do Oeste, para tratar do envio desse projeto de lei aqui para a Assembleia, para que a gente possa aprovar ainda este ano. A autonomia das Assembleias Legislativas para legislarem sobre temas de interesse local pautou a terceira reunião do Colegiado de Procuradores Gerais das Assembleias Legislativas. O encontro foi realizado na sede da Alesc em Florianópolis e teve a presença de 13 procuradores gerais de parlamentos estaduais de diversas regiões do país. Todos os procuradores de Assembleias Legislativas do Brasil inteiro estão se encontrando aqui em Florianópolis tendo em vista esse Congresso de Direito Constitucional da Assembleia Legislativa. E a ideia desse encontro do Colégio de Procuradores é debater temas que possam fortalecer o papel de protagonismo das Assembleias Legislativas, para que cada vez mais as Assembleias Legislativas possam ter mais possibilidades de legislar em favor dos interesses do povo dos seus estados. O Brasil é um país de dimensões continentais, com diferenças muito grandes. Eu venho do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado com características muito singulares. E a autonomia para os estados legislarem vai justamente ao encontro de cada estado poder atender as necessidades que mais conhece, que está mais próximo. Todos os assuntos de grande envergadura, muito embora sejam dispostos a nossa Constituição Federal na legislação, o assunto se resolve nos estados. Nós temos um sistema federativo no nosso país e cada estado possui uma diferenciação, um regionalismo, seja geográfico, cultural, econômico, social. E esse é o papel do parlamentar, do deputado estadual. A União dos Legisladores e Legislativos Estaduais também realizou reunião na sede do Parlamento, com a presença de deputados de diferentes estados brasileiros. As emendas parlamentares impositivas pautaram o encontro, que teve palestra do presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, apresentando a experiência catarinense com a aplicação dos recursos. Levamos praticamente quase 14, 15 anos para finalizar esse processo. E hoje, finalmente, estamos aí com o sistema implantado. E todos os anos, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, de comum acordo, fazem primeiro a inserção das emendas parlamentares no orçamento do Estado, e no ano seguinte, poderes de tribos as pagas. Os 35 anos da promulgação da Constituição do Estado de Santa Catarina foram comemorados com uma série de eventos promovidos pela Assembleia Legislativa. Além de uma amostra institucional sobre a Assembleia Constituinte, o Parlamento também realizou um Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. O evento, com mais de mil inscritos, foi promovido em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Nós estaremos debatendo eficácias, o momento que vive a Constituição Federal frente às demandas da nossa população. Estaremos trabalhando também a Constituição do Estado de Santa Catarina, vários temas envolvidos a controle público das ações dos nossos gestores e com palestrantes renomados para tratar esse assunto. A Pena Santa Catarina está realizando esse grande evento, que é uma demonstração da fortificação da nossa democracia no Brasil, porque desde 1980 nós temos a nossa Constituição Federal e no ano subsequente foram feitas as Constituições Estaduais. O evento é muito importante, tendo em vista também a longevidade que esta carta, tanto a Carta Cidadã de 88, como também as cartas estaduais, em especial a daqui de Santa Catarina, tem tido ao longo desses 35 anos. Vários aperfeiçoamentos foram passando a ter, muitos melhoramentos, tivemos várias emendas que foram apresentadas e a gente vem com isso agora, fazer com que essa discussão possa trazer tanto o brilho daqueles que a escreveram originalmente há 35 anos atrás, como também dos constituintes originários. Uma sessão especial também foi realizada para marcar os 35 anos da Constituição catarinense. Os parlamentares homenagearam os deputados constituintes do ano de 1989 pela elaboração da Carta Magna Estadual. Cada um dos constituintes ou representantes recebeu uma réplica fiel da Constituição originária do Estado e também a comenda do Legislativo, a mais alta honraria do Parlamento catarinense. Com muita honra, muito prazer, porque foi uma participação por demais interessante e muito gratificante, porque a sociedade, com todos os segmentos, participaram. Os municípios principais de Santa Catarina participaram. E as sessões aqui, então, me recordo, dia 7 de setembro, a parada militar lá na Praça 15, mas aqui lotado a sessão plenária no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. 35 anos de reafirmação da nossa grande história, do nosso povo. Porque todos os 49 constituintes que teve, né? Teve 40, mas 9 suplentes que assumiu, fizeram o seu papel. Escreveram a Carta que nos dá segurança, que a gente tem que se pautar por ela. Nós precisamos fazer que seja respeitada a Constituição estadual. Então, ela é uma carta que nos guia, que nos dá segurança jurídica. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!